Como vimos nos vídeos anteriores, a ditadura militar atingiu o auge da sua violência, reagindo a uma oposição capaz de ameaçar o regime. 68 foi o ano da repressão às greves em Osasco, em São Paulo e de contagem em Minas Gerais. Os movimentos que se recusaram a seguir os sindicatos do Estado. Foi também o ano em que rolou a rebelião mundial da juventude, com insurreições dos dois blocos da Guerra Fria. Os estudantes de Praga enfrentaram os tanques e os agentes soviéticos, exigindo liberdade. A juventude americana enfrentava a polícia, as forças armadas e o serviço secreto, exigindo o fim da guerra e do racismo. Sem falar nos jovens de Paris, que enfrentavam o governo em geral para questionar a sociedade baseada na imagem e no consumo. Foi um ano importante também para a luta anticolonial na África e na Ásia, e também para a resistência às ditaduras da América Latina. No Brasil, essa rebelião global impulsionou todo tipo de oposição ao regime, desde as passeatas dos estudantes até a tentativa da resistência armada. A ditadura respondeu às rebeliões com estratégias que incluíam tanto os tanques, quanto os serviços secretos, quanto a sedução pela sociedade de consumo. Era preciso reprimir, mas também convencer, e foi assim que os anos de chumbo foram vendidos como anos de ouro pelos generais. Entre 1968 e 1973, o Brasil teve taxas de crescimento econômico imensas, que ultrapassaram 10% ao ano, algo que nunca mais voltou a acontecer no país. O nome, milagre econômico, foi utilizado para anunciar os resultados de sua política econômica de forma grandiosa. Para entender como foram possíveis esses anos de ouro, temos que analisar nossa economia um pouco antes disso. Desde o fim da segunda guerra, a economia mundial passava por um período de enorme crescimento. Entre 1930 e 1970, a economia brasileira cresceu mais do que em qualquer outro período da história. E mais do que simplesmente crescer, a deixou de ser agrária e dependente do café para se tornar uma economia moderna, industrial e que passou a adotar padrões de produção e de consumo de países desenvolvidos. A industrialização e a urbanização já vinham da República Velha e foram aceleradas desde a modernização conservadora da Era Vargas, quando o crescimento foi incentivado e dirigido pelo Estado. No período entre o fim da ditadura de Vargas e o início da ditadura militar, os governos continuaram com esse plano. A bem da verdade, essa modernização foi apenas adaptada pelo desenvolvimentismo de JK, com a abertura do capital dos Estados Unidos no lugar do nacionalismo econômico de Vargas. Os generais permaneciam na sombra, pressionando cada governo para que seguisse a política desejada pelo comando do exército, que definia a política de segurança, as decisões da economia, da educação e diversos outros aspectos da vida dos brasileiros. Nos anos anteriores ao golpe, o projeto andava ameaçado em alguns pontos bem importantes, já que os governos eleitos tinham que dar alguma satisfação a seus eleitores e atender ao menos uma parte das reivindicações populares. O governo de João Goulart já começou um estável, o que tinha impacto também em termos de instabilidade econômica. Agravava um quadro de dívida externa altíssima, contraída principalmente por causa dos 50 anos em 5 de JK, além da inflação alta. Jango era herdeiro de Vargas, que tinha uma forte base de apoio dos sindicatos e o obrigava a negociar com eles. E isso incomodava os empresários brasileiros e os gringos, afastando investidores que queriam mão de obra barata. Mas a maior ameaça de Jango foi a promessa da reforma agrária, formando o país de pequenos proprietários, que é o que aconteceu em alguns países como a França e o México, e foi mais ou menos como foi colonizado os Estados Unidos. Uma das principais causas imediatas do golpe de 64 foi justamente a promessa de João Goulart de rever esse modelo econômico. Graças aos militares, não rolou reforma, e eles passaram a bater o martelo na política econômica assessorados por economistas civis. Muitos desses economistas foram alunos dos cursos que o comando do exército oferecia na Escola Superior de Guerra, onde se estreitavam os laços entre os militares e seus aliados civis, incluindo empresários do setor privado. No governo Castelo Branco, que foi de 64 a 67, a política econômica foi recessiva e impopular. Ele argumentava que eram os reajustes de salários que aumentavam a inflação e impediu que os trabalhadores pedissem por reajustes. Essa parte da política econômica continuou sendo seguida pelos próximos governos. E essa foi uma das condições para o sucesso do milagre econômico, já que os militares conseguiam garantir aos investidores que a mão de obra continuaria barata. O plano começou a surtir efeito, acelerando a modernização de forma a concentrar mais a renda, já que os lucros eram enormes, mas os salários continuavam baixos. Houve também um uso de violência na forma como as grandes obras foram construídas, promovendo a eliminação de povos indígenas, ribeirinhos e outros mais. Apesar de a gente ouvir falar muito dos perseguidos políticos, a maior parte das vítimas da ditadura não tinha nada a ver com os inimigos do regime. Bom, foi assim que grandes rodovias como a Transamazônica, as usinas de Tucuruí, a Ilha Solteira, Jupiá e Taipu foram construídas. E esse tipo de conduta não era bem novidade, já rolava antes, assim como a concentração de renda entre os mais ricos, só que tudo foi acelerado pela política do milagre. Ela acontecia de diversas maneiras, incluindo as variedades de impostos que o governo cobrava, e ainda cobra até hoje. Muito bem, em 1972, o PIB brasileiro era o triplo do que em 1940, mas o salário mínimo real caiu pela metade. Entretanto, os índices de crescimento de consumo bateram recordes. Com a expansão do crédito e a integração da população rural ao mercado de trabalho urbano, o consumo aumentou para quase todos, e apenas os que eram muito pobres terminaram esse período consumindo menos. A maior parte dos trabalhadores das cidades tinham acesso a empregos com salário mínimo, garantido pela legislação trabalhista, e oportunidades que abriam o tempo todo, já que a economia estava a todo vapor. Então, abriam-se caminhos para quem já vivia nas cidades e tinha algum dinheiro para investir, desde os empresários até as famílias de trabalhadores que conseguiam juntar uma graninha e comprar um terreno ou abrir um negócio. A classe média ganhou bastante com esse crescimento, tanto com o sucesso de pequenos negócios, quanto com as carreiras profissionais que se abriam para os jovens. Tanto as empresas quanto o Estado tinham necessidades cada vez maiores e mais especializadas de profissionais das mais diversas áreas. Algo que garantia a integração de boa parte dos recém-formados no mercado de trabalho. Essa ascensão da classe média favoreceu muito a expansão do consumo, pois imitava hábitos e costumes dos Estados Unidos e da Europa. Roupas, cosméticos, cinema, discos, espetáculos musicais, alimentos industrializados, eletrodomésticos, carros, motos e outras coisas só tinham em países desenvolvidos. No ano do milagre, todo esse consumo da classe média se expandiu e se diversificou, impulsionando também os setores ligados à comunicação. Essa foi a época de maior crescimento da propaganda no Brasil, quando o país passou a se destacar internacionalmente por suas campanhas publicitárias. A propaganda também foi utilizada para promover o governo militar. E o controle das comunicações foi crucial para o sucesso do regime. Afinal, temos que esquecer a imagem falsa de que um governo militar é um governo que só reprime na base da porrada para se manter no poder. Os generais sabiam muito bem que só isso não ia levar a lugar nenhum. A ditadura investiu também em sua imagem e para isso usou e abusou do controle sobre todas as formas de comunicação, mas também com a vantagem de contar com tecnologias e métodos de comunicação em massa mais convincente, por exemplo, do que os rádios da era Vargas. Getúlio fora o ditador da era do rádio, os militares foram os ditadores da era da televisão. Como parte de suas estratégias, o regime militar concentrou o poder da comunicação em pouquíssimas empresas que eram de sua confiança. A ditadura continuou fazendo as palavras que faziam na época do Vargas, que procuravam ligar o regime à vontade dos brasileiros. A diferença principal era que Getúlio construiu uma identificação pessoal entre a nação e o líder. Na contrapartida, os militares construíram a identificação entre a nação e o comando do exército. O nacionalismo era propagado em formas tradicionais, como culto aos símbolos e aos heróis nacionais. Já fazia muito tempo, por exemplo, que o futebol era a paixão nacional. Mas, na ditadura militar, o uso político do futebol foi ainda mais brutal. Numa época em que todos os aparelhos de rádio e TV já atingiam a população. Isso aconteceu principalmente, olha só, na Copa do Mundo de 1970, que foi vencida de maneira grandiosa pela seleção brasileira. Já nas eliminatórias, foram seis jogos e seis vitórias. Nestes seis jogos, o Brasil fez 23 gols e tomou dois. Na Copa, o Brasil já chegou goleando a Tchecoslováquia por 4x1. Terminou com outro 4x1 na Itália. Mais uma vez, foram seis jogos e seis vitórias. O Brasil se tornou o único tricampeão mundial. E tudo isso fora o show, já que o Pelé fez um gol quase no meio do campo e ainda fez um gol dando um drible de vaca no goleiro do Uruguai. Não é à toa que foi considerado o melhor jogador da Copa, seguido pelo meia brasileiro Gerson. O brilho da seleção de 70 foi muito aproveitado pelo regime militar, produzindo eslogans como pra frente Brasil e ninguém segura esse país. Mas os anos de chumbo se fizeram presentes até mesmo na seleção, já que o técnico que multou o grupo e o levou até a Copa foi demitido depois de dar uma cortada em público no ditador Médici, respondendo a um repórter sobre os palpites que o ditador havia dado. O técnico João Saldanha disse, ele escala o ministério, eu convoco a seleção. João Saldanha foi apelidado João Sem Medo, um porque ele era meio folgado e outro porque ele era o capitão da seleção brasileira que era o país, governado por um governo anticomunista e adivinha só, o cara era comunista. Ele chegou lá porque a seleção tinha perdido a Copa anterior e era visto como uma solução para evitar o outro fiasco. João Saldanha não podia ser simplesmente esmagado pelo regime, já que ele era o técnico de futebol mais respeitado do país do futebol e muita gente se revoltaria. Passada a euforia da Copa, não demorou a passar também a euforia do milagre, que desandou assim que a economia mundial entrou em crise, em 1973. Essa crise mundial do capitalismo foi deflagrada, naquele momento, pela reação árabe à expansão de Israel sobre os territórios da Palestina, da Síria e do Egito. Em retaliação a uma ofensiva israelense, os países produtores de petróleo aumentaram o preço dos combustíveis que alimentavam a economia mundial. A crise se aprofundou para além do petróleo e levou diversos países desenvolvidos à desindustrialização e à perda do chamado Estado de Bem-Estar Social. No Brasil, passados os cinco anos do milagre, o que sobrou da política econômica e da ditadura foram as obras faraônicas, como as usinas nucleares de Angra dos Reis. Obras que tinham pouco impacto positivo na vida das pessoas, mas que serviam para estreitar os laços entre o governo grandes empresas, que continuaram exercendo grande poder na época democrática e passaram a financiar as campanhas em troca de continuidade dessas relações. Assim sendo, a política econômica da ditadura militar terminou seu milagre entregando aos civis um país em crise econômica e social, um país endividado que organizava sua política econômica em parceria com empreiteiras, redes de comunicação e outras grandes empresas que cresceram graças ao suporte dado pelo Estado, graças também aos grandes esquemas de corrupção ligados à construção de obras gigantescas. Do milagre sobrou uma certa ascensão social por parte dos pobres para a classe média e também um acesso maior da classe média às carreiras em setores públicos e privados. Mas, entretanto, quem perdeu muito o culto dessa história era quem estava longe da metrópole. Veja bem, em 1950, o Brasil tinha 10 milhões de pessoas vivendo em cidades e 41 milhões no campo. E apenas 20 anos depois, já tinha mais gente vivendo na cidade do que no campo. Passado o milagre, o Brasil era o país das imensas periferias, das favelas miseráveis, da falta de serviços públicos e da violência, que explodiu principalmente a partir dos anos 80. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se você não gostou, dá seu dislike. Ou explica pra gente por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar todos os seus comentários ou pode mandar para o nosso e-mail que é contato.arroba.k.norevisão.com.br. Se você tem algum interesse em nos ajudar de outra forma, que não seja, sei lá, mas no roteiro ou enfim. Você pode nos ajudar também no nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se barra canal revisão. A ajuda parece pequena, mas faz muita diferença pra nós. Bom, além disso, a gente tem um podcast aqui do Revisão que pra quem não tem tempo de às vezes ficar vendo vídeos, você tá pegando seu busão, quer ficar satando um pouco de aula, aprender alguma coisa enquanto tá no tempo livre, eu acho que é uma ótima alternativa. O link também está aqui na descrição. Bom, é isso aí, galera. É nóis. Falou!